Por volta das 10 horas da manhã desta terça-feira, a polícia militar prendeu uma mulher na rodoviária de Araraquara com 2 kg de maconha. Eu estou aqui com o cabo Maquione, que tem mais informações. Maquione, como que vocês chegaram até essa mulher? Recebemos via Copom uma denúncia anônima, que no ônibus da empresa Cruz, que vinha da cidade de São Carlos, havia uma mulher que estava transportando substância interpecente dentro da sua mala. E como que foi a abordagem na rodoviária? Com as características passadas, a gente localizou a mulher e fizemos a busca pessoal nela com o apoio das policiais femininas e em sua mala, onde foi localizado aproximadamente 2 kg de maconha, involucras a um papel transparente, plástico transparente. E ela estava vindo de Alfenas, é isso? Segundo a versão da mesma, ela vinha da cidade de Alfenas, Minas Gerais, e trazia o entorpecente, levava o entorpecente até a cidade de Matão, onde ela reside. E aí ela foi interceptada aqui em Araraquara por vocês? Sim, no terminal rodoviário de Araraquara. Foi trazida aqui para a DISE, para as demais providências? Na DISE, o delegado vai tomar as demais providências, provavelmente indiciando-a por tráfico de entorpecente. Está certo, Maquione. Muito obrigado pelas informações. Está aí o trabalho da polícia militar interceptando essa mulher que vinha de Alfenas para Araraquara, na verdade para Matão, com aproximadamente 2 kg de maconha, iria levar para a cidade de Matão, como explicou o cabo Maquione, mas foi interceptada, trazida para a DISE e deve ser encaminhada para a cadeia de Santa Ernestina. A DISE, 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 a DISE.